Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos, eu sou o Rui Badaró, estou com o João Maçano, conversamos daqui do Brasil e de lá, de Lisboa. Tudo bom, João, contigo? Tudo bom, Rui, e contigo também, tudo aí vai pelo Brasil. Por aqui, tudo em ordem, inverno no Brasil, verão na Europa, certo, João? Aqui, temperatura na casa dos seus 12 graus. Aqui estamos com 27. Ah, pois, eu gostaria de estar aí, não sei você, aqui. João, hoje eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para ti. Considerando todos os nossos Diálogos Luso-Atlânticos e todas as temáticas que já enfrentamos, tanto no podcast quanto no YouTube, eu gostaria de saber se você poderia nos destacar algo na última semana relacionado a todos os nossos programas, aquilo que temos discutidos. Como está a sociedade nos dias atuais? Sabes, Rui, eu lembrei-me muito, nesta semana que passou, de uma canção do Prince, que era o Sign of the Times, em que ele fazia uma análise da sociedade naquela altura e pegava em vários factos que iam ocorrendo no mundo e perguntava se isto era o sinal dos tempos e o que é que estava a acontecer e se o homem só era verdadeiramente feliz quando morresse verdadeiramente. Era algo assim que ele dizia ali no meio da canção. Portanto, era como se tudo o que se fosse passando, a humanidade caminhasse cada vez mais para perto do seu final e só quando chegasse ao final é que ficava verdadeiramente satisfeita. Ele falava em várias coisas que aconteceram na altura, como o foguete da NASA que explodiu e que mesmo assim as pessoas ainda queriam voar, havia gangues, havia pessoas que se drogavam e ninguém parecia ficar muito preocupado com isso e parece que se caminhava alegremente para algo que era, no fundo, o retrocesso civilizacional. Eu, nesta altura, eu diria que nós estamos a assistir a temas estranhos. Uma guerra no meio da Europa, que é estranhíssimo. Alguém que volta a invadir um país no centro da Europa, já não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Tanto que temos a União Europeia, que foi para tentar segurar uma paz aqui. Temos aquele caso que falaste na semana passada, da menina de 11 anos que foi violada e que teve aquela decisão judicial inacreditável. Como é que alguém que toma uma decisão, toma uma decisão daquelas? Será que se fosse a própria filha ela teria tomado aquela decisão? Temos a criança que morreu em Portugal em circunstâncias muito chocantes. Temos o que estamos a verificar em relação ao direito ao aborto nos Estados Unidos, que era supostamente uma conquista civilizacional americana, já há tantos anos, isto aconteceu agora. E temos também uma espécie de prémio aos inúteis, àqueles que fazem mal, àqueles que agem mal, que insultam, que difamam, que acabam por ter um maior tempo de antena nos jornais, nas redes sociais, parecendo que são a maioria da sociedade, quando não são a maioria da sociedade, mas como fazem mais barulho, acabam por parecer mais. Um pouco como o Márcio Newton, quem me dizia, o que me preocupa não são os gritos dos maus, é o silêncio dos inocentes. E aqui estamos a passar pelo mesmo, ou seja, a maioria da sociedade, ao não se manifestar, ao não tomar posição, permite que se passe uma ideia de que a maioria é aquela que reclama, que fala mal, que difama, que insulta, e não é verdade, e não é verdade. Eu diria que, por exemplo, aqui em Portugal o tempo das televisões é ocupado com grande intensidade pelas minorias, pelos partidos mais pequenos, mas que, como falam mais alto, como têm notícias mais bombásticas, como têm tomadas de posição mais radicais, acabam por ter um tempo de antena que parece que são maioritários no país. Há uma série de situações assim que se verificam aqui, e não só, e no resto da Europa, que dá uma ilusão, porque às tantas nós acabamos por estar presos por posições minoritárias que não refletem a maioria da sociedade, mas que toda a gente, por causa do politicamente correto, acaba por ter dificuldade em tomar uma posição contrária. Isto não faz muito sentido. E há outra coisa que eu também verifico, que é, parece que quem se porta pior é quem consegue os melhores prémios, as melhores recompensas aqui. E há outra coisa que tem a ver com o que eu já chamei de reclamação do inútil, ou seja, as pessoas são capazes de reclamar contra alguém que, numa fila de trânsito, contra alguém que, numa fila com uma padaria, ultrapassa toda a gente, mas, por exemplo, se forem mal atendidos num serviço público, como um hospital, num serviço de finanças, virem os direitos recusados porque o serviço público não os atende por qualquer motivo, já não reclamam, já não sabem, e não se preocupam com isso. Ou seja, nós, em termos sociais, estamos habituados a reclamar de coisas que não têm relevância absolutamente nenhuma, como, por exemplo, o trânsito, as buzinariales no trânsito, e quando estamos verdadeiramente a ter os nossos direitos violentados, ficamos para não dizer nada, ficamos calados, e isto acaba por ser algo que, se não houver uma consciencialização social, a nossa sociedade vai se alterar. este sinal dos tempos que vivemos, deve levar-nos a todos a ponderar que sociedade é que queremos, primeiro, que sociedade é que temos, é esta sociedade que temos que queremos, tentar mudar alguma coisa e ter algum papel mais decisivo em tudo o que se passa. Isto acaba por ser algo que, pronto, que eu acho que nos deve levar a todos a pensar um pouco. João, acho, acho. João, eu tenho uma preocupação. De que maneira nós podemos contribuir, nós, enquanto instituições, enquanto pessoas, podemos contribuir para conscientizar a sociedade e, talvez, mostrar que os rumos que a civilização tem tomado não são rumos positivos para um futuro próximo. Como você bem nos alertou, é algo que beira a surrealidade termos uma guerra no meio da Europa, coisa que não se via desde o término da Segunda Guerra Mundial. De outro lado, também causa espanto um chefe de Estado que, até outro dia, liderava uma das principais, se não a principal nação do globo, fazer discursos extremistas, como foi o caso do Trump em toda a sua gestão. De outro lado, também causa espanto a mim, enquanto brasileiro, ter um chefe de Estado que também faz discursos que são discursos extremistas, que ou você é a meu favor ou você é contra mim. Portanto, esse tipo de situação preocupa-me demais. Não sei se, como o Típola, o Carlo Típola, nas leis fundamentais da estupidez humana, já havia identificado, a gente não pode menosprezar a quantidade de estúpidos que existem por aí. E me parece que esses estúpidos ganham com maior facilidade. As redes sociais fazem mais barulho, João, e, ao fazer mais barulho, silenciam os bons, os sinceros, os inocentes, aqueles que pensam de maneira positiva e querem o melhor para a civilização humana. É, porque eu acho que nós temos que começar a valorizar as relações humanas e a valorizar menos outras coisas. E temos que nos convencer que a riqueza de uma sociedade são as pessoas e a forma como elas se relacionam. A partir do momento em que deixa de haver qualquer ligação social entre as pessoas, eu diria que os passos para a desagregação social são muitos e que podem conduzir a uma sociedade sem ética, sem valores, sem bases, que agreguem essa sociedade. E esse é que é o maior problema, é não haver, ou poder não haver, uma agregação social que, no fundo, nos permita viver todos em comunidade. E isso é que é o grande problema que nós estamos a atravessar neste momento. E que, quando tu tens crimes chocantes, quando tu tens falta de consciência social em decisões judiciais, quando tu tens guerras, quando tu tens uma sociedade que não conhece os seus direitos, não quer conhecer, e tens um poder político que não cultiva os direitos e o seu exercício, a própria sociedade em si acaba por estar em risco. Porque ninguém pode achar que uma sociedade sobrevive, sem o mínimo de relacionamento social entre as pessoas, sem o mínimo de cola entre as pessoas, que, no fundo, acaba por ser a ética, é a ética, mesmo que não se chame ética, é o mínimo de boa educação, de bom relacionamento que tem que haver entre as pessoas, para que não andemos aqui todos, desculpa a expressão, à pancada no meio da rua. É, eu tenho que respeitar o próximo, tu também, porque senão, às tantas, apetece-me agora passar à mesma altura que outro, ele não respeita, começamos todos à pancada. Não pode ser. Isto é a justiça privada, isto é o fim do direito, é o fim do ordenamento jurídico e do ordenamento social. E se não houver um retrocesso rápido, eu diria que há muitas coisas que se podem agudizar. Os movimentos extremistas ganham cada vez maior influência. Basta olhar, por exemplo, aqui no centro da Europa, para as dificuldades que a França está a ter junto a Paris, em que as comunidades que se criam não se chegam a integrar, por isso vivem como comunidades autónomas num espaço comum da sociedade francesa, e depois, naturalmente, basta o mínimo episódio para que aquilo se torne um barril de pólvora e exploda. E esse é o grande problema que nós vivemos. Temos claramente em Paris um exemplo do que não pode acontecer, porque criar grupos dentro de um grupo maior que é a sociedade, inevitavelmente vai haver alturas em que os grupos se vão chocar, em que vão chocar uns com os outros, e provocar uma desagregação social. Pois, esta é uma situação extremamente complicada. E complicada, João, porque você bem colocou a ética como amálgama, como a cola para a vida em sociedade. Realmente, não é possível que todos nós saiamos às ruas e façamos tudo o que tenhamos vontade, o que passa em nossa cabeça, de qualquer jeito, a qualquer momento. Aliás, nesse sentido, as redes sociais, a internet, ainda, João, é terra de ninguém, entendo. Por mais que, ainda bem, surjam regulações, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, o marco da internet que nós tivemos aqui no Brasil, e já existem diversas regulamentações na União Europeia, ainda assim, parece-me que o World Wide Web é terra de ninguém. E, por ser terra de ninguém, as pessoas pensam que, por estarem atrás de um telefone celular, de um computador ou outro equipamento digital, podem simplesmente fazer o que quiserem, falar o que quiserem, ofenderem as pessoas, externarem posições que são absurdas e que jamais essas pessoas fariam isso se estivessem no tete a tete, olhando umas às outras. Isso me preocupa demais, porque, de forma coletiva, uma situação dessa, como você bem expôs, é um barril de pólvora. Um bairro de pólvora que, a qualquer momento, poderá explodir. E nós estamos chegando no limite desta situação, no ponto de estresse, e, muito provavelmente, veremos situações piores nos próximos anos, João. Ora, outra coisa que também aconteceu, que também é exemplo do que estás a referir, das redes sociais. Nós temos uma pessoa em Portugal que deu uma entrevista que tem uma empresa grande em Portugal e no mundo e que, numa entrevista, diz claramente que é o diretor da Prozis, eu ouvi a entrevista, ele acabou por dizer que o mercado dele é tão grande que ele nem precisa de Portugal e se Portugal não gosta dele, ele também não se preocupa muito. E eu vi que, repare, as pessoas acham que podem dizer tudo e que são frontais. Isto não é ser frontal, isto não é nada ser frontal, é dizer que não querem saber do que as outras pessoas pensam e não querem mesmo saber porque são tão grandes que Portugal torna-se pequeno e quando se diz isto para alguém que vende produtos, eu acho que é perigosíssimo, é perigosíssimo em termos sociais. E tivemos também aqui um episódio em Portugal que estamos a viver uma crise política entre o ministro e o primeiro-ministro, porque um dia o ministro das infraestruturas divulgou um despacho em que dizia que o aeroporto, falava do aeroporto e das fases do aeroporto e determinava que era o Montijo primeiro transitoriamente e depois ao mesmo tempo construir-se a pista de Alcochete e o primeiro-ministro já tinha dito que tinha que haver um consenso entre governo e oposição e que o presidente da República teria que ser avisado anteriormente. Ora, isto é uma coisa que também não deveria acontecer num dia uma coisa, no outro dia outra e hoje não, ontem houve a revogação desse despacho do ministro pelo primeiro-ministro, portanto, são coisas que não fazem muito sentido porque estamos a falar de um corpo que deveria ser coeso e não deveria ter este tipo de divisões perante a opinião pública, penso eu, pelo menos numa matéria tão importante como o aeroporto. Portanto, penso que hoje... Sem coordenação não há unidade, ainda que na diversidade, mas é sempre... É a mesma coisa, Rui, a cola entre a diversidade tem que acontecer o mínimo para que estas situações não provoquem desagregação na sociedade ou no governo, é exatamente o mesmo. É exatamente isso, João, é exatamente. E, João, para encerrar os nossos diálogos luso-atlânticos, pergunto novamente, ou deixo a pergunta para quem sabe que aqueles que nos assistem e nos ouvem possam nos ajudar a responder. Como faremos para conscientizar esta sociedade em que vivemos e os rumos tomados não são os melhores. Nós precisamos nos atentar para uma vida digna em sociedade, prezando pela ética e pelo bom relacionamento humano. Ajudem-nos a responder. Certo, João? Certo. Contamos convosco. Um grande abraço a todos. Esses são os diálogos luso-atlânticos e voltamos na próxima semana. Até a próxima, até a próxima semana. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado.